E aí pessoal, tudo bem? Notícias de última hora, porque aqui é assim, saiu a notícia, eu gravo no ato e aqui é o plantão Ticket Nerd, porque a notícia é dele mesmo, Chris Evans, o Capitão América, né, voltando para o universo cinematográfico da Marvel, ele que já tinha voltado lá pro tempo, lá pro tempo dele, lá na Segunda Guerra, né, pra poder, aliás, ele foi devolver as joias e agora o que será que ele tá fazendo, né, mas inscreve aqui no canal, porque aqui no canal, gente, você não quer de nada, deixa seu like também, comenta também o que você acha de aonde vai aparecer o Chris Evans. Galera, a notícia vem do site Deadline, que é um site bastante confiável, claro, não é confirmado pela Marvel ainda, né, essa notícia apareceu agora, a gente ainda não sabe se vai se confirmar, mas são de fontes bastante confiáveis de que Chris Evans topou aí um papel no UCM, e esse um papel pode gerar um segundo papel também na Marvel, que a gente não sabe ainda. Existem algumas possibilidades de como ele vai aparecer, mas a principal delas seria que ele não vai aparecer em um filme próprio, ou seja, não vai ter um Capitão América 4, né, mas ele pode aparecer numa outra franquia, num outro filme. A gente vai ver aí em breve essa série do Falcão em Saudade Invernal, ele pode aparecer como mais de idade, né, o Old Capitão América, né, o seu Capitão América mais velho, ele pode ser um mentor, né, quem sabe ele aparece lá pro Sam Wilson, né, como um mentor pra ele que seria o novo Capitão América, então ele pode aparecer velho mesmo, né, inclusive nos quadrinhos, a gente já viu ele velho já, e ele, como ele é um super soldado, mesmo ele velho, ele ainda dá um caldo ainda. Então ele tem muita coisa pra fazer mesmo tanto velho. Outra coisa que ele pode aparecer ainda, né, tanto velho, é em outro filme aí, nessas voltas do tempo, né, que alguns, por exemplo, na série do Loki, que vai trabalhar com volta no tempo, pode ter alguma coisa a ver com ele devolver as joias, né, isso aí também pode estar incluso também, tem filmes futuros aí que mexem com o tempo, por exemplo, quanto o Mania, né, que tem tempo também, que vai no universo quântico, então de alguma forma pode aparecer, tanto ele velho, como ele em alguma parte que tem a ver com as joias definidas, o que ele foi fazer nesse tempo pra trás. Tem ainda a possibilidade de ele aparecer novo, então ele aparecendo novo, aí se de fato viaja no tempo mesmo, alguma coisa acontece no presente, o que tem que ir lá pra época em que ele era novo, pra ele poder aparecer de novo, né, na época, na época da Segunda Guerra, aquela época ali, que ele deixou de ser Capitão América, foi fazer, foi seguir a vida dele, mas quem sabe lá naquela época ainda ele pôde ajudar de alguma forma. É bom lembrar que a Marvel já fez o planejamento aí dessa fase 4, né, e o Kevin Feige falou que não tem fim, essa fase, não vai falar o que vem no final da fase 4, ou seja, existem coisas em aberto ainda, e principalmente no fase 5, a gente ainda não sabe de nada, mas dentro desses possíveis projetos aí, tem uma série do Nomad. Nomad é o Capitão América do Steve Rogers, de algum jeito, quando ele deixou de ser Capitão América. A gente pode, não sabe se essa série do Nomad, se é que vai virar uma série do Nomad mesmo, né, vai ser o próprio Steve Rogers, né, vivenciando esse ano do Nomad, ou então vai ser uma adaptação pro Sam Wilson também no futuro, a gente ainda não sabe, mas esse nome, esse rumor aí da série do Nomad já tá há muito tempo, porque isso aconteceu nos quadrinhos também, então já não é de hoje que estão falando nesse tal de Nomad aí. Talvez seja por isso que o Chris Evans seja convidado de novo, né, ele pareça no universo cinematográfico da Marvel de novo. Ou ele é o próprio Nomad, de algum jeito, ou vai ter um outro Capitão América que será o Nomad e que vai estar junto com ele de alguma forma. Eu sei que eu gostei da notícia, espero que se confirme, né, nem deu tanto tempo de se sentir falta dele ainda, eu queria se sentir falta por mais tempo, né, eu queria que eles morreram, tipo, o Plano Stark morreu, né, mas o Capitão América não morreu, mas praticamente morreu. Eu queria que ficasse um pouco mais tempo fora, assim, não queria que voltasse tão rápido, não. Mas se voltar, tá dentro, e essa é a notícia, vamos ver que qualquer notícia a mais que apareça aqui eu trago pra vocês. Então se inscreve no canal, um grande abraço e até mais. E aí E aí